Pode preparar a marquinha que o herói chegou, mãe Vem com o Flávia Já tá com o look preparado Ativou a marquinha e o bronzeado Chamou as amigas que representam Se eu estou, então tá tudo liberado Maquiagem perfeita Do tipo malvadeza Ninguém aqui segura essa danada Choca a raba, choca a raba Toca, choca a raba Fofa Fó Fofo É pro gravir De ladinho vai Fofa De ladinho vai Fofa Choca a raba Toca, choca a raba Joga a raba Joga a dorinha Joga a raga Já é como que preparado Vai te voar maquinho bronzeado Chamou as amigas, chega pra sentar Sextou então tá tudo liberado Maquiagem perfeita, tipo malvadeza Ninguém aqui segura essa danada Joga, joga, joga Joga negora, joga negora, joga É pro grave, de ladinho vai Joga de ladinho, de ladinho vai Joga de ladinho, joga raba, joga raba Joga, joga raba Joga negora, joga negora, joga negora Joga negora, joga negora Já voce as gravações Pro grave dá uma sentada Esse é o swing do flag Se liga na ideia que eu vou te mandar Bote sua mente para refletir Em todo dia é dia pra chorar Mas com certeza é dia pra sorrir Sorrir Bote a mão na cabeça Outra na cintura Rebola gostoso Ai que loucura mãe Solte o seu sorriso Vem se balançar No swing do flag Todo mundo se joga Joga a mão pra cima Chacoalha pro lado e pro outro Rebola gostoso Joga a mão pra cima Chacoalha pro lado e pro outro Rebola gostoso Rebola gostoso Sua enganca é do ladinho Suiga na ideia que eu vou te mandar Pode sua mente para refletir E todo dia é dia pra chorar Mas com certeza é dia pra sorrir Sorrir Pode a mão na cabeça, outra na cintura É bola gostoso, ai que loucura mãe Solte o seu sorriso, vem se balançar No swing do Vlad, todo mundo se jogar Joga a mão pra cima, chacoalha pro lado e pro outro É bola gostoso, é bola gostoso Toca a mão pra cima, chacoalha pro lado e pro outro É bola gostoso, é bola gostoso Toca a mão pra cima, chacoalha pro lado e pro outro É bola gostoso, é bola gostoso O swingão que é do Vlad Suingão que é do Vlad Suingão que é do Vlad Como é que é? Venha com o Vlad Suing do Vlad Fala mal de mim, mas ela me quer por perto Eu cheio de contatinhos, mas de todos eu desprezo O que eu sou lá sentado é diferente Beijo gostoso, corpo quente Bora, bora! Eu faço tudo só pra ter aquela sentada de novo A sua boca quente beijando o meu corpo todo Todo dia, aquele amor gostoso Todo dia, aquele amor gostoso Ele faz tudo só pra ter a minha sentada de novo A minha boca quente beijando o meu corpo todo Todo dia, aquele amor gostoso Todo dia, aquele amor gostoso Fala mal de mim, mas ela me quer por perto Eu cheio de contatinhos, mas de todos eu desprezo Porque sua sentada é diferente Beijo gostoso, corpo quente Eu faço tudo só pra ter aquela sentada de novo A sua boca quente beijando o meu corpo todo Todo dia, aquele amor gostoso Todo dia, aquele amor gostoso Ele faz tudo só pra ter a minha sentada de novo A minha boca quente beijando o meu corpo todo Todo dia, aquele amor gostoso Todo dia, aquele amor gostoso Eu faço tudo só pra ter a minha sentada de novo A sua boca quente beijando o meu corpo todo Todo dia, aquele amor gostoso Todo dia, esse amorzinho gostoso Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia, meu amor gostoso Todo dia, meu amor gostoso Subiu 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 Todo dia eu quero essa luta Fica aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Não fica aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Não fica aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega E te dá no baliná Pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Roda a minha vez Sentar pros guias Pé de putaria Então vou te dar Gostosa toda delicia Amanheceu o dia Ela só quer sentar Vai, 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 vai Ela pede com o cria da tapa na raba Na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede com o cria da tapa na raba Na hora que ela quer Toma, 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 toma Coloca o trompete, nego Pro dano o cabai Vai, vai, vai Cria do filha Da boca Tá bom, jogo B.S. Mix Estúdio Vem do box At fotógone Alien Pesa adas Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rapaella Rafaella que botou pra Ana Contou pra todas as amigas dela Porque a mamada é botar no sacado igual não tem Depois que sentou pro puto não quer sentar pra ninguém Não foge, não foge, não foge, não foge, vem Não foge, não foge, vem Não foge, não foge, não foge, não foge, vem Juliana falou pra Juliana, Juliana falou pra Nafaela Nafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Já que a botada é botar na sacada igual não tem Foi tempos que sentou pro ponto, não quer sentar pra ninguém Foi tempos que sentou pro ponto, não quer sentar pra ninguém Foi tempos que sentou pro ponto, não quer sentar pra ninguém Foi tempos que sentou pro ponto, não quer sentar pra ninguém Foi tempos que sentou pro ponto, não quer sentar pra ninguém Foi tempos que sentou pro ponto, não quer sentar pra ninguém Foi tempos que sentou pro ponto, não quer sentar pra ninguém Foi tempos que sentou pro ponto, não quer sentar pra ninguém Foi tempos que sentou pro ponto, não quer sentar pra ninguém Foi tempos que sentou pro ponto, não quer sentar pra ninguém Foi tempos que sentou pro ponto, não quer sentar pra ninguém Foi tempos que sentou pro ponto, não quer sentar pra ninguém Não foge, não vem Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela portranca Que me deixava todo bagunçado Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela portranca Que me deixava todo bagunçado Eu tive um amor Eu tive um abecinho Amor tão bonito Foi que sentava, galopava Rebolando gostosinho Botava fogo na cama Gingindo no ovidinho Foi que sentava, galopava Rebolando gostosinho Foi que sentava, galopava Gingindo no ovidinho Eu tive um amor Eu tive um abecinho Amor tão bonito Foi que sentava, galopava Rebolando gostosinho Botava fogo na cama Gingindo no ovidinho Foi que sentava, galopava Rebolando gostosinho Botava fogo na cama Gingindo no ovidinho Botava fogo na cama Botava fogo na cama Vai descendo com a boquinha moça Me faz esse papo Hoje a noite eu vou te deixar louca Botava fogo na cama Vai descendo com a boquinha moça Me faz esse papo Hoje a noite eu vou te deixar louca Botava fogo na cama Vou gastar fogo na cama Vai descendo com a boquinha moça Me faz esse papo Que eu não devo te deixar louca Botava fogo na cama Vou gastar fogo na cama Vai descendo com a boquinha moça Me faz esse papo Que eu não devo te deixar louca Já faça gravações Para dar um vídeo a só Subindo e tu vai Alô pipoca só Você já foi de arraser Nos meus contatos Já revirou todas as conversas Sai de cima pra baixo Não vou faltar Não vou no vídeo Não viu algo suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Nos acabou do seu olho Ela cismou com um contato Diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Que conta que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Me escrevi Te amo e desisti de enviar Te mandei embora E pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu te disse adeus Quero convidar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Deixei uma gaveta Reservada Pra guardar Seus esquecidos Quando cê vai Lá em casa Cumprido ouvindo Seus áudios antigos De uma hora atrás Tem boca que me traz paz Na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um bala Os porta-malas Disparador de aula Me abri do que lata Vale a nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era um bala Os porta-malas Disparador de aula Me abri do que lata Vale a nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara É menos um maluco Na noitada É o swing do Vlad Não fique parado Nem só um momento Escute o swing com medo no centro Puma de tuca e caia pra dentro Esqueça a tristeza e o sofrimento Vem morena Vem morena me acompanhar Mas parado não posso ficar Nessa onda eu não saio mais não Na tristeza tem uma solução Agora mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe mais Eita, quebradeira Eita, quebradeira Eita, quebradeira Eu não quero a dormeira Eu quero a sua inteira Eita Mas isso é coisa da Bahia Samba de primeira Ela não fica parado Nem só um momento Escuta o swing com medo no centro Puma de tuca e caia pra dentro Esqueça a tristeza e o sofrimento Vem morena Vem morena me acompanhar Mas parado não posso ficar Nessa onda eu não saio mais não Pra tristeza tem uma solução Agora mexe, 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 mexe mais Eita Eita, quebradeira Eita, quebradeira Eita, quebradeira Eu não quero a dormeira Eu não quero a chuveira Eita Eita Mas isso é coisa da Bahia Samba de primeira Alô fibra do gime, a cabeminha Alô meu grande empresário, Jorge Andrade Alô meu sergente Vai com nós, vai It's top E aí, meu novo sonho Bora Mas se você vier O nosso samba vai dar pé Vem no balanço da maré Vou te dizer como é que é Vou te dizer Avenida esperando por nós Quando passar eu quero ouvir sua voz Se balançar atrás do teu não é nada mal Onde o calor desse verão já é carnaval Por nós Quando passar eu quero ouvir sua voz Se balançar atrás do teu não é nada mal Onde o calor desse verão já é carnaval Tá aí parado, esperando o quê? Vai tirar a mão do bolso Joga lá pra cima Tira a mão do bolso Eu tô na cola, tô na cola Na cola dessa menina Tira a mão do bolso Eu disse, tira a mão do bolso Eu vou atrás da harmonia Que é pura adrenalina Tira a mão do bolso Tira a mão do bolso Tira a mão do bolso Baixa a força, treva no sonho Eu já treva no sonho Swing Duvlar Ladinho tá na área Isso aqui vai pegar fogo Temperatura sobe Não tem como controlar Fogo de alegria Não precisa de bombeiro Quando a pressão aumenta Você pode se jogar Ladinho tá na área Isso aqui vai pegar fogo Temperatura sobe Não tem como controlar Fogo de alegria Não precisa de bombeiro Quando a pressão aumenta É fogo É fogo É fogo Sobe e me consome todo Um ladinho no balanço Balançando o povo E é fogo É fogo É fogo Sobe e me consome todo Um ladinho no balanço Balançando o povo Eu passei na Tailândia Pra dançar o tamborê Eu vim aqui para a Bahia Meu amor pra ver você Eu trouxe pra você Uma novidade É coisa de louco E você vai ver Tá na boca do povo Invadiu toda a cidade Vou jogar a mão pra cima Que agora eu quero ver É fogo É fogo Sobe e me consome todo Um ladinho no comando Balançando o povo E é fogo E é fogo Sobe e me consome todo Um ladinho no balanço Balançando o povo Vai, vai Vai, vai Alô, paredão, mídia, sou Vamos Se o comando é da gig Liguei com meu irmão Quando meu trio passa Arrasta a multidão Eu quero ver você Também se misturar No meio da folia Só pra ver no que vai dar Mas não vai existir Eu sou então O ladinho mandou, minha filha Por favor, me obedeça Desça, desça Fábio na cabeça Faça a mãozinha na cabeça Fábio na cabeça Fábio na cabeça O ladinho mandou, minha filha Por favor Opa, dá certo Vai, vai Com a mãozinha na cabeça Com a mãozinha na cabeça Com a mãozinha na cabeça O ladinho mandou, minha filha Com a mãozinha na cabeça 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 � Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto